Jovem Bar, a marca que vende. Pessoal, entre janeiro e novembro, Maringá recebeu 328 milhões do governo do Estado. Os recursos são referentes à cota parte da arrecadação do imposto sobre circulação de mercadorias e serviços de transporte interestadual, intermunicipal e de comunicação, ICMS, do imposto sobre propriedade de veículos automotores, IPVA, e fundo de exportação e royalties do petróleo arrecadado pelo Estado, cujas transferências dos municípios é constitucional. O montante repassado pelo governo do Estado aos 399 municípios paranaenses de janeiro a novembro de 2022 já soma R$ 10,4 bilhões. O valor, transferido nos 11 meses de 2022, supera o total considerando 12 meses dos registros dos últimos três anos. Em relação a 2019, por exemplo, o aumento foi de quase 29% quando as transferências para os cofres das prefeituras totalizaram R$ 8,1 bilhões. Maringá foi a quinta cidade que mais recebeu recursos. Lidera o ranking Curitiba com R$ 1,359 bilhões, Araucária com R$ 569 milhões, São José dos Pinhais com R$ 436 milhões, Londrina com R$ 346 milhões, e Maringá, na quinta colocação, com R$ 328 milhões. Essa receita proveniente do Estado, Angelo Rigon, faz parte, é uma parte importante dos recursos para investimento da cidade. Mas a gente é a terceira maior cidade do Estado, nós somos a terceira maior cidade do Estado, e a quinta que mais recebe recursos. Está certa essa conta? É. Bem, o que importa é que a gente está, continua, parece, ilhado do resto do país, e no caso, isso é altamente positivo. O Paraná parece que o Estado, igual o Maringá, né? Ainda sozinho. Pode ser quem for que fique lá sentado, a cidade vai, o Estado vai, por conta do agronegócio que foi muito forte, em especial nos últimos anos, por causa da pandemia, e também isso é importante no momento em que você é preciso nesse equilíbrio nas contas públicas, né? O fato que eu vejo muito positivo nisso, é que de alguma forma, acredito que prefeitos estão aprendendo a administrar o dinheiro que entra no Estado, que continua sendo ICMS e PVA, me parece, é o maior número de onde vem esse dinheiro. E é, isso é a boa notícia, tem sobrado dinheiro para o pessoal fazer investimento, isso é muito importante. No momento que a gente discute o orçamento secreto, o Estado, o Executivo, já não tem dinheiro para gastar, para investir, para manter a máquina funcionando, e ainda tem que retirar, para o orçamento secreto, mais uma fatia importante do restinho que sobrou, que sobra para fazer estradas, obras importantes e manter a máquina funcionando. Gilmar, só para título de comparação, a gente fez um empréstimo, dois empréstimos, melhor dizendo, nos últimos, no último mês aí do ano, antes do recesso legislativo, foi aprovado pela Câmara dos Vereadores de Marigal um empréstimo de R$ 100 milhões para asfalto e outro empréstimo de R$ 80 milhões para usina fotovoltaica. Isso representa, por exemplo, desse valor que a gente recebeu, 54%, R$ 180 milhões ante R$ 328 milhões, dá 54%. Com esses recursos que vêm do Estado, com a arrecadação do município, que também é grande, sobretudo nos primeiros meses do ano, com o IPTU, etc., tem o ISS, compensa a Maringá fazer empréstimos ou, de repente, já dava para fazer esses investimentos à usina e também do assalto com recursos próprios? Victor, na verdade, empréstimos são feitos na cidade de Maringá, em qualquer município, desde a emancipação. Fala-se muito nesse empréstimo, mas também Maringá já vem pagando empréstimo de outros, inclusive o próprio presidente da Câmara, no caso, Mário Socawa, comentou sobre isso, desde o início que Maringá foi emancipada. Então, a Maringá, como você mesmo disse, é a terceira cidade do Estado, na maioria das vezes, é a segunda que mais gera, no caso, empregos no Estado do Paraná, por parte do governo do Estado, não está recebendo os recursos necessários. Ela não está sendo contemplada, porque se a terceira é a quinta que mais recebe recursos, é a segunda que mais gera emprego, algo não está muito a contento a nível do governo do Estado. E outra coisa, falamos muito, porque é dinheiro do governo federal, é dinheiro do Estado. O governo federal, não é o governo estadual, geral, nada. Pelo contrário, os recursos são oriundos dos municípios. Em relação ao que você me perguntou a respeito do empréstimo, mesmo tendo um caixa interessante, havendo superávit, sobrando dinheiro para fazer investimento, o que precisa ser avaliado é que esse empréstimo está sendo feito de uma forma em que, segundo os técnicos, ele pode, no caso, ser diluído. Então, é uma forma eficiente, sim, de administrar. É necessário. Muitas vezes, você tem a oportunidade de comprar na sua casa, você tem o dinheiro para comprar, você faz para investir em um negócio e você quer que aquele negócio se pague. Aí, eu acredito ser viável, sim. Legal. Vou passar lá para o Tupã, lá em Curitiba, porque a capital recebeu, vou colocar aqui, aproximadamente 10% dos recursos dessas arrecadações. E aí, Tupã, esse dinheiro é necessário ou dava para diluir um pouco mais pelos outros municípios? Se você pensar bem, Curitiba é a maior cidade do estado e corresponde a praticamente 20% da população do Paraná. Eu acho que podia ser um pouquinho mais aqui para Curitiba, porque a cidade, oficialmente, está em torno de 1 milhão e 800 mil habitantes aqui na capital e a região metropolitana aqui chega a 3 milhões. Então, é 30% da população do Paraná concentrada nessa região. É importante também lembrar que o orçamento secreto não é coisa do governo do estado, mas sim da Câmara Federal. e espero que isso realmente não progrida e que acabe definitivamente no ano que vem, né, Regão? Apesar que os deputados federais aí estão com sangue nos olhos porque isso acabou. e... e...